E, para tanto, aperte o comando registrar. E posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa do requerimento do deputado Cristiano de Silveira, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado, Justiça de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedindo informações a respeito das condições dos detentos da penitenciária de Três Corações, localizada no município de Três Corações, devido às denúncias recebidas pelo mandato. Em votação, requerimento. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 50. Aprovado. Passa a presidência os trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Eu queria comunicar a vossa excelência, já havia feito. Nós tivemos um episódio, nós tivemos um episódio que tivemos uma feliz iniciativa do Sargento PM, Juliano Camargo Teixeira, que pela segunda vez salvou a vida de um bebê de apenas 18 dias de vida, que engasgou com leite materno. Eu estava equivocado, achando que era dois meses, mas é. Mais novo ainda. Em 2021, o Sargento Juliano Camargo salvou a vida de outro bebê na mesma situação. Segundo a reportagem, os pais de João Rafael bateram no portão da casa do Sargento Juliano, enquanto o menino permanecia no banco de trás, no colo da avó. Quando o policial militar responde ao chamado, a mãe grita que o filho está engasgado. Imediatamente, o Sargento pega o bebê e já inicia as manobras para salvá-lo. Morando em Serranópolis, de Minas, há 12 anos, o militar explica como a cidade é pequena. Todo mundo sabe onde a gente mora. No momento de desespero, as pessoas acabam indo buscar ajuda na casa da gente mesmo. Deus coloca a gente no lugar certo e na hora certa. Eu cheguei em um sítio e ia sair novamente, mas desisti. O sentimento de poder ajudar é inexplicável. Sendo pai, eu só penso se aquela situação fosse comigo e com meus filhos. Os treinamentos fornecidos na Polícia Militar foram imprescindíveis para eu saber como atuar. Recentemente, eu passei por um curso. Ter o preparo para enfrentar as situações faz toda a diferença. Afinal, eu tinha ali uma família que estava depositando a vida do filho em minhas mãos. O requerimento requer ainda que seja dada a ciência das manifestações ao congratulado, ao comandante do quarto grupamento, Serra Novos de Minas, e ao comandante-geral da Polícia Militar, e que os votos de congratulações constem nas pastas funcionais, na pasta funcional do sargento Juliano. Agora mesmo, eu conversei com a deputada Leninha, que também apresentou um outro requerimento, também de igual teor, para que o sargento pudesse também receber os votos de congratulações. A fundamentação consta nos mesmos termos, inclusive cita também aqui, no requerimento da deputada Leninha, também, que ele também salvou outra criança em situação semelhante em 2021. Eu só vou pedir aqui a atenção dos colegas deputados, dos servidores aqui da Assembleia, todos que nos acompanham, só para a gente ver um videozinho, porque nada melhor do que ouvir, de ver a imagem e ouvir os familiares, né? Era de madrugada quando a mãe bateu na casa do sargento, e ele teve que sair sem camisa, de bermuda, para agir rapidamente. Por gentileza, vamos passar o video. Os pais do pequeno João Rafael, de 18 dias, de um bebezinho, passaram momentos de desespero, quando o recém-nascido se engasgou com o leite materno. Meu Deus do céu! Com o menino desacordado, os pais dirigiram até a casa de um sargento da PM, que salvou o garoto. Ufa! Tudo foi registrado por câmeras de segurança, minha gente. O sargento atende rapidamente. Nervosa, a mãe do menino sai de cena, enquanto o PM pega o recém-nascido do colo da avó, que está no banco de trás do carro. O militar apoia o menino no braço, abaixa a cabeça dele e dá tapinhas de leve nas costas da vítima. Em questão de segundos, o menino que estava desacordado volta a respirar. Rogar a Deus todos os dias pela vida dele, pela vida da família dele. Ele foi um anjo, ele foi um herói na vida do nosso filho. E assim, foi uma angústia muito grande, né? Uma aflição. A todo momento eu pensava que não ia desengasear. Teve um momento que ainda eu vi a cabecinha dele balançando. Foi um desespero só, porque ele não vai voltar. Então, assim, agradecer o sargento Juliano pela vida dele. Só Deus para retribuir tudo o que ele fez pela vida do nosso filho. Saí ao portão, deparei com o bebê nos braços da avó da criança, né? No banco de trás do veículo. Segurei esse bebê, mantive ele em pé. Verifiquei que realmente estava apresentando obstrução na respiração. Iniciei a manobra de desobstrução. Logo ali no terceiro tapa, ali nas costas, eu já percebi que a criança, ela apresentou sinais de retorno da respiração. Bom, é um vídeo muito curto, mas de um significado imenso, principalmente para a mãe e para o pai ali e a avó, que estavam desesperados. O requerimento que nós aportamos aqui, a primeira leitura, em comum acordo, é de autoria desse deputado e da nossa primeira vice-presidente, a deputada Leninha, a autoria. Aproveito aqui e faço a leitura dos demais requerimentos. O segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para proceder à transferência do soldado PM Weiler Seife Edne, número 170, 413, dígito 9, atualmente exercendo, em exercício destacamento de São Pedro dos Ferros, pertencente à 21ª companhia independente da 12ª RPM, para a 18ª companhia PM, a 18ª companhia PM, da 8ª RPM, localizada no município de Governador Valadares. O segundo requerimento, seja realizado audiência por para debater os serviços prestados pela Fundação Guimarães Rosa, ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, o IPSM, especialmente nas dependências do Hospital Militar, o HPM, principal unidade de saúde responsável pelo atendimento dos policiais e bombeiros militares, bem como seus familiares. Segundo relatos, a Fundação Guimarães Rosa descumpriu alguns itens contratuais, especialmente em relação aos técnicos de enfermagem, como a jornada semanal de trabalho, o pagamento de horas extras, a concessão de reajustes salariais, entre outros, e não observaria o estipulado em convenção coletiva de trabalho da categoria e os que afetaria a prestação de serviços, de citado serviço. Assim, diando o esforço a que propõe, apresenta a audiência pública para a qual requer que sejam convidados o diretor de saúde, o diretor de saúde, o diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, e o superintendente-geral da Fundação Guimarães Rosa, e o diretor dos sindicatos empregados e entidades de assistência social e formação profissional. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao sargento Rodrigo. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Obrigado ao líder do bloco, o deputado Gustavo Santana. A presidência vai suspender a reunião, por prazo determinado, considerando os projetos que estão em plenário para a votação. Estão suspensos os trabalhos por tempo determinado. Obrigado. 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 Obrigado.